Os campos de Atapu e Sépia, na Bacia de Santos, foram arrematados por dois consórcios liderados pela Petrobras. As áreas no pré-sal vão ser exploradas pelos próximos 35 anos e vão receber mais de 200 bilhões de reais em investimentos. Os dois campos, Atapu e Sépia, foram arrematados nesta segunda rodada. O valor arrecadado com a sessão onerosa atingiu a expectativa do governo e chegou a 11,1 bilhões de reais. O critério para a escolha das empresas vencedoras foi o excedente em óleo para a União. O campo Sépia será explorado pelo consórcio formado pelas empresas Total Energis, Petronas, QP Brasil e Petrobras. E 37,43% do excedente em óleo será oferecido para a União. Já o campo de Atapu foi arrematado por um consórcio formado por Petrobras, Shell Brasil e Total Energis, com 31,68% do excedente destinado à União. Conseguimos obter competição, elevando o percentual de excedente em óleo de 15,02% para 37,43% em Sépia, o que significa um ágio de quase 150%. E no caso de Atapu, o ágio foi ainda maior, de 438%, passando de 5,89% para 31,68%. Nos últimos três anos, o Brasil arrecadou três vezes mais com royalties, participações especiais e tributos. Saiu de 68 bilhões para 210 bilhões de reais. As duas áreas arrematadas nesta sexta-feira estão em desenvolvimento, com reservas de petróleo e gás já confirmadas. Só esse leilão que realizamos hoje vai permitir um aumento de 12% da nossa produção nos próximos cinco, seis anos. Este foi o segundo leilão do tipo no Brasil. O primeiro foi em 2019. Dos recursos arrecadados no leilão, 7,7 bilhões de reais serão destinados a estados e municípios. Além disso, serão feitos investimentos pelas petroleiras vencedoras nos próximos 35 anos de contratos de exploração. O saldo final não está só nos 120, que agora são 300, 302 bilhões de participações especiais, mais impostos que o governo vai receber no futuro. E também nos 200 bilhões de compromissos de investimentos já assumidos.